Olá, amigos e amigas. Recebi agora pela manhã áudios de uma palestra realizada no município de Estrela de Alagoas pela deputada Angela Agarrote. E durante esta palestra e o discurso da deputada, ela disfere uma série de agressões contra mim e contra a minha família. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não vou entrar no mérito de nada do que ela falou, porque é muito fácil em Alagoas, em qualquer cidade aqui da nossa região, você saber e perguntar quais são os adjetivos que as pessoas reconhecem a família Vanderlei e a deputada Angela Agarrote. A deputada deveria respeitar a história do doutor Vanderlei, que inclusive fez muitos favores a ela durante a sua trajetória política. Ela utilizou muito esses serviços e ela sabe das dificuldades enfrentadas e essa é uma das razões da candidatura do doutor Vanderlei, para que ele consiga realizar os procedimentos e exercer a sua profissão. As dificuldades impostas pelo SUS e pelo subfinanciamento. A deputada deveria também me respeitar e não me ameaçar, dizendo que vai mandar polícia quando souber que eu estou no município de Estrela de Alagoas. A senhora está me ameaçando, deputada, mas fique sabendo que as ameaças da senhora não vão me impedir de andar em Estrela de Alagoas. Polícia, a senhora já recebeu muito na porta da casa da senhora. Polícia, a gente manda para bandido. A gente não manda polícia para gente de bem. Então não tenho medo das ameaças da senhora, apesar da senhora ser denunciada e responder por crimes de pistolagem e crimes de mando. Que, inclusive, deputada, eu quero lembrar a senhora que durante esse período, em momentos de aflição da senhora, quando a senhora estava prestes a ser julgada em algum desses crimes que é acusada, a senhora pediu socorro à família Vanderlei. Inclusive, a senhora sabe onde eu moro, a senhora sabe onde o Roberto Vanderlei mora, a senhora sabe a casa da dona Noemi. Todas essas casas a senhora sabe, porque a senhora já se viu, a senhora já precisou. Agora, no momento de desespero, a senhora baixar o nível dessa forma, baixar o nível, agredindo, agredindo a honra de pessoas reconhecidamente em todo o estado de Alagoas como pessoas de bem, isso demonstra o grande desespero que a senhora está, deputada Angela Garrote. A senhora jamais vai me impedir de andar em Estrela de Alagoas, só se eu for parado pelas balas da senhora, que é a única forma que a senhora sabe parar os seus adversários. Mas eu tenho muita coragem, e vou continuar caminhando por toda Estrela de Alagoas, porque o povo de Estrela de Alagoas tem clamado por mudança, tem clamado por assistência, que infelizmente não tem. Por que Cassimias tem médicos 24 horas e Estrela de Alagoas não tem? É uma tradição antiga da minha família. Por que Estrela de Alagoas não oferece transporte universitário aos alunos? É preciso eles pegarem carona nos ônibus de Cassimbinhas. Por que Estrela de Alagoas não tem uma creche para cuidar da forma de vida das crianças estrelenses? Por que Estrela de Alagoas não tem escolas decentes para que os jovens possam buscar um futuro melhor para as suas vidas? Por que Estrela de Alagoas sequer tem uma prefeitura própria para se dizer que realmente é um município hoje e se livrar do antigo nome de Bola, do povoado do Bola, que é assim como as pessoas da cidade de Estrela estão se sentindo, infelizmente. O prefeito até tenta trabalhar. Não tenho nada contra o prefeito Aldo, inclusive nos relacionamos muito bem durante esse tempo. Mas o que vejo em Estrela de Alagoas é que as pessoas que querem trabalhar, que as pessoas que querem fazer o bem, elas são impedidas. Impedidas de fazer. em troco de quê? E eu agradeço a Deus, porque minha família é uma família de origem humilde, que cresceu trabalhando, que não depende da política, não é refém da política para se sustentar. por isso nós não nos desesperamos, deputada. Porque a eleição é apenas uma eleição para nós. Agora, a eleição para a senhora, infelizmente, ela representa muita coisa para a senhora. Representa tudo, porque a senhora depende exclusivamente disso. e a senhora pode vir o dia que quiser para a Cacimbinhas. O dia que quiser. Porque aqui não tem não tem ditadura, aqui não tem ameaça, aqui a praça é livre. E tudo que a senhora vier de ser aqui, o povo sabe quem é Hugo Vanderlei, o povo sabe quem é a família Vanderlei, e o povo sabe quem é a deputada Ângela Garrote. Todo mundo sabe no estado de Alagoas. Então, deputada, me respeite. Respeite as pessoas de bem, deputada. Não deixe que o desespero consuma. Não deixe que o desespero faça com que a senhora baixe o nível com pessoas que já lhe se viram, com pessoas que a senhora já utilizou ou já usou. Isso não dói na consciência da senhora? Não dói dormir sabendo que usa as pessoas e as trai sem o mínimo de ressentimento? Mas, deputada, eu peço que Deus lhe abençoe. Eu faço política, eu e minha família, para fazer o bem. E é para isso que a gente vai continuar trabalhando. Nós vamos trabalhar em estrela, nós vamos trabalhar em Cacimbinhas, nós vamos trabalhar em Minador do Negrão, nós vamos trabalhar em todos os municípios que forem necessários e que nós tivermos instrumentos para fazer. as ameaças da senhora não vão de forma nenhuma nos impedir. Então, eu mando aqui um abraço, um beijo no coração de todos, seguimos firmes, e mais uma vez eu repito, não adianta entrar no mérito. Cheguem em qualquer esquina do estado de Alagoas, das cidades da nossa região, perguntem quem são os Vanderlei, perguntem quem é a deputada Ângela Garrote. Anotem os adjetivos que serão ditos e será muito fácil saber quem é quem. Forte abraço a todos, um beijo no coração e que Deus nos abençoe, porque jamais imaginaria que num tempo desse ainda a gente pudesse viver um clima, um clima de coronelismo, de pistolagem, de ameaça. Mas o desespero leva a isso. Então, um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe.